Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Kátia Siqueira, para quem não me conhece, sou diretora do Instituto Rudolf Steiner. O Instituto Rudolf Steiner é uma organização não governamental e que tem como objetivo divulgar o pensamento do Rudolf Steiner e fazer projetos ligados ao pensamento de Steiner. Junto aqui comigo hoje tem várias pessoas do Instituto, a Beto Beraschi, a Beto Vieira, a Azuleika, a Elenícia, a Salete, a Poliana, a... A Beto. Quem? Acho que eu perdi alguém, né? A Gabi. A Gabi, que é do ramo. A Celina, que também é do ramo. E a gente dá as boas-vindas a vocês nessa tarde hoje. O nosso convidado de hoje, acho que todos vocês já conhecem, é o Marcelo da Veiga. E é interessante que, apesar de estar há muitos anos na Alemanha, o Marcelo da Veiga é brasileiro, lá de Blumenau. Não é de família alemã, apesar de ser de Blumenau. E ele é fundador da Universidade Alanus, onde ele foi reitor fundador e reitor de 2002 a 2017. E hoje ele é professor. Ele fundou o IBUG, que é o Instituto de Educação e Inovação Social, que também é ligado à Universidade Alanus. Esse instituto organiza grupos de estudo. Hoje ele tem grupos de estudo remotos, em inglês, em alemão. E está organizando um simpósio, que vai acontecer online, de 8 de outubro a 10 de outubro. E esse simpósio tem a possibilidade de pessoas inscreverem seus trabalhos, seus projetos lá. Então eu vou, daqui a pouco, copiar no chat as informações sobre o simpósio. E, adiante, para essas pessoas que estão aqui participando desse evento, eu vou mandar os cartazinhos do simpósio para vocês também terem ciência. Mas hoje eu já vou pôr as informações sociais. Quem quiser anotar, talvez, o endereço e tal, fica à vontade. O Marcelo é tradutor do livro A Filosofia da Liberdade, para o português, essa última versão da Sociedade Antroposófica. A Filosofia, que é essa aqui. E também ele é organizador, junto com a professora Tânia Stoltz, doutora Tânia Stoltz, do livro Pensamento de Rudolf Steiner no debate científico. Também vou colocar a referência ali no chat daqui a pouco. Então, o Instituto Rudolf Steiner é uma organização sem fins lucrativos. A gente gosta de fazer bastante evento gratuito. Então, era a nossa intenção disponibilizar esse evento gratuitamente para todos vocês. Mas também a gente vive de contribuições. Então, se alguém se sentir chamado, se quiser contribuir para o Instituto, nós vamos colocar, eu vou colocar ali as informações no chat, de PICs e dados bancários, para vocês poderem contribuir, quem quiser contribuir. Está bem? Então, passo a palavra para o professor Marcelo. Kátia, se alguém quiser se associar ao Instituto Rudolf Steiner, pode colocar o nosso e-mail. Eu vou pôr também o e-mail, para quem quiser mais informações de como se associar, se quiser se associar. Obrigada, Bete. Então, Marcelo, é com você. Muito obrigado, Kátia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Daí eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo alguma coisa? Dá para ver? Sim. Sim, estamos vendo, Marcelo. Agora eu não vejo mais vocês. Então, o Instituto Rudolf Steiner me convidou para... Inicialmente, Kátia foi para ter uma conversa sobre a filosofia da liberdade e a nova tradução que a gente está fazendo. São três pessoas trabalhando nessa tradução, que já está quase pronta. Na verdade, é uma revisão da tradução existente. E, bom, daí parece que o evento começou a ficar maior que planejado, inicialmente. E eu vou tentar, hoje, contribuir com algumas considerações básicas sobre o assunto da filosofia da liberdade. Possivelmente, o público é bastante heterogêneo. Eu não sei quem conhece bem ou talvez não conheça nada da filosofia da liberdade ou quem conhece um pouco. Então, para aqueles que já conhecem bastante, talvez sejam coisas já conhecidas. E para outras pessoas, talvez sejam coisas novas que eu vou trazer. Como a Kátia falou, eu estou na Alemanha já há bastante tempo. Originalmente, eu sou de Santa Catarina. Morei em Florianópolis, antes de voltar para a Alemanha. E, a bem da verdade, eu não tenho muitas ocasiões para dar palestras em português. Então, vocês me desculpem se, às vezes, me faltar fluência, porque, como eu falei, não é o idioma que eu uso todo dia, apesar de ser um idioma bem familiar ainda para mim. Então, eu vou começar falando um pouquinho do contexto institucional onde eu trabalho. Como a Kátia já falou, eu trabalho na Alanus University of Arts and Social Sciences, que é o título em inglês, que é uma instituição acadêmica especial na Alemanha. É uma universidade de artes e ciências humanas, filosofia, ciências sociais, pedagogia, etc. Arte e terapia. E que tem, na verdade, como única universidade completamente credenciada e reconhecida na Alemanha, essa especialidade de também ser um centro de pesquisa para a filosofia e a pedagogia de Rudestein. Isso não é uma coisa óbvia, porque as ideias de Stein, apesar de interessarem muitas pessoas, não têm muitas raízes no âmbito acadêmico. E, quando eu iniciei o projeto, a minha ideia era, aqui na Alemanha, desenvolver uma instituição de ensino superior que tenha esse intuito de criar um espaço acadêmico onde também o ensino e a pesquisa, mas também a crítica do contexto antroposófico, seja possível. Porque um contexto acadêmico, a não ser que seja uma instituição teológica, que visa a formação de pessoas que vão trabalhar em igreja, sempre é um ambiente de discurso crítico e tem que também oferecer esse espaço para um discurso diverso. Talvez seja uma coisa muito distante para vocês, mas aqui no contexto alemão, pode-se dizer que Alanus Hochschule, como é o nome em alemão, Alanus Hochschule, porque se pronuncia um pouco diferente em alemão, conquistou um reconhecimento extraordinário, na verdade. Recentemente, passou por um recredenciamento e foi isenta de futuros credenciamentos por ser considerada tão bem estruturada. Isso, tendo em vista que esse concílio, que é uma espécie de MEC ou CAPES, o equivalente aqui na Alemanha, considerou a instituição como uma instituição que corresponde a todos os critérios acadêmicos que o governo alemão prevê para as instituições de ensino superior. Então, ela pertence a um grupo muito pequeno de universidades particulares que não precisam passar por outros credenciamentos no futuro por serem consideradas na maneira que eu acabei de descrever. A instituição, a universidade, oferece, como é de praxe aqui na Europa, hoje em dia, o tal de bachelor e o master, que não é exatamente igual ao mestrado brasileiro. O master tem uma característica um pouco diferente. O mestrado brasileiro, na verdade, ele se encontra entre o master europeu e o PhD. A Lanos também oferece o PhD. É uma das poucas universidades particulares na Alemanha que tem o direito a um programa de doutoramento na área de ciências humanas, filosofia, história da arte, educação, etc. E dentro desse PhD também tem espaço de entrar na pesquisa que se relaciona à obra de Rudolf Steiner. Quem quiser conferir, quem não conhece, pode acessar esse site da Lanos, que está aqui embaixo. É fácil de se anotar. E o outro endereço se refere ao instituto, que é o IBUG, que é um acrônimo que não faz sentido em português, mas em alemão faz sentido, porque significa Instituto für Bildung und Gesellschaftliche Innovation. Então, as letras representam essas palavras, mas em português não faz sentido. Que é um instituto que pertence academicamente à Universidade Lanos, mas tem uma autonomia organizacional e desenvolve também projetos e atividades além do contexto da Lanos. Bom, isso em relação ao contexto dentro do qual eu trabalho, e como a Kátia também mencionou, e foi assim que a gente teve um contato mais próximo, a gente acabou desenvolvendo uma série de atividades online, tendo em vista as restrições pandêmicas, que também ocorreram aqui na Alemanha. Então, a gente tem atividades regulares em inglês e alemão, e algumas pessoas que estão hoje aqui presentes que participam desses grupos de estudo que se referem a temas específicos da obra de Rudolf Steiner. Bom, então, esse é o contexto institucional. Quem tiver questões pode também, sei lá, mandar perguntas para o Instituto Rudolf Steiner. Talvez seja também importante mencionar que há uma relação especial com a professora Tânia Stoltz e a Universidade Federal do Paraná, porque a Tânia e eu conjuntamente acompanhamos e orientamos mestrados e doutorados na área de educação ou filosofia da educação, e também conseguimos realizar algumas publicações juntos nos últimos anos. Então, é uma relação muito frutífera que também ajudou a estabelecer uma, digamos assim, uma ponte internacional entre a Alemanha e o Brasil, e é uma atividade bem constante, que se desenvolveu ao longo dos últimos dez anos, praticamente. Então, agora vamos tentar falar um pouco sobre o assunto em questão, que é a filosofia da liberdade. A palestra e a discussão depois, ou a possibilidade de ter um certo discurso depois, se refere primeiramente à filosofia da liberdade, de Rudolf Steiner, que tem uma importância dentro da obra de Steiner que o próprio autor considerou fundamental. Agora, quem conhece um pouco a obra de Steiner sabe que ela é muito multifacetada, que ela tem diferentes vertentes, tem muitas facetas que fazem parte dessa obra, e às vezes também é difícil chegar a uma visão, digamos assim, panorâmica da antroposofia como um todo, porque ela tem muitos diferentes aspectos. E uma coisa interessante também de se notar é que a obra de Steiner não é muito sistemática, não é que ele sentou lá num escritório e começou a escrever livros sobre os fundamentos da pedagogia, fundamentos da agricultura, não sei o quê, não ocorreu assim. Ele desenvolveu algumas obras fundamentais na área de filosofia e também em relação ao conhecimento iniciático, ao conhecimento que se refere a assuntos espirituais ou esotéricos, mas muitas coisas que o tornaram mais conhecido nasceram de atividades orais, são palestras que também não eram para ser gravadas ou algo semelhante, mas que depois se tornaram o fundamento de atividades práticas, que geraram instituições que acabaram também difundindo a antroposofia ou pelo menos tornar mais notório ou notória a antroposofia mundo afora. E muitas vezes, hoje em dia, as pessoas sabem alguma coisa, sabem de coisas que são relacionadas, a antroposofia é obra de Steiner, como pedagogia Waldorf, ou agricultura biodinâmica, algumas pessoas só sabem de cosméticos da Veleda ou da Rauschka, mas poucos sabem das ideias que estão por trás disso e que fundamentam também essas áreas práticas. Inclusive as próprias pessoas que atuam em instituições muitas vezes desconhecem o fundamento teórico que está por trás da prática. Não é um fenômeno que ocorre exclusivamente no Brasil, é uma coisa que é bem visível aqui na Alemanha, por exemplo, no âmbito das escolas Waldorf, onde pouco tempo atrás se fez um levantamento e uma maioria dos professores que atuam em escola Waldorf na verdade não tinham conhecimento ou formação em educação Waldorf. Então, trabalham dentro de um contexto institucional que se refere à obra de Steiner, mas não têm muito conhecimento ou ligação com as bases teóricas. Bom, um desses elementos da base teórica é a chamada Filosofia da Liberdade, o Die Filosofie der Freiheit, em alemão, que é uma obra que o próprio autor editou duas vezes, a primeira vez em 1893, 94, uma primeira edição, e depois, praticamente 25 anos depois, uma nova edição em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, onde a obra foi reeditada. ela estava esgotada, então não era mais disponível, mas o autor esperou durante 25 anos para reeditá-la, porque achou que não estava sendo entendido pelo público-alvo a quem a obra se direcionou. Então, passaram 25 anos até a reedição da Filosofia da Liberdade, em 1918, onde ela foi modificada em alguns aspectos, também houve uma mudança na sequência dos capítulos, e também foram acrescentados alguns adendos que aumentaram o texto. Então, e o próprio Steiner, muitas vezes, quando perguntado, se referiu a essa Filosofia da Liberdade como uma das obras, como talvez a obra mais fundamental da sua atuação, que, na verdade, não é muito fácil entender, porque talvez seja a obra menos difundida no contexto institucional e no contexto das pessoas que trabalham ou que dizem que trabalham com ideias antroposóficas, porque se trata de uma obra que não é de acesso fácil. Ela é uma obra filosófica, que é uma obra que lida, como a gente vai ver, com questões bastante teóricas que são atribuídas à teoria do conhecimento ou à epistemologia, por um lado, e, por outro lado, a área da ética, que torna a coisa mais exigente ainda, porque, se a gente lê a Filosofia da Liberdade, a gente não vai encontrar nenhuma orientação ética no sentido de faça isso e deixa de fazer aquilo. Então, a gente não tem princípios éticos que são descritos e colocados como importantes, mas o discurso é completamente em torno da questão da liberdade como a fonte de uma ética moderna do ser humano e, nesse sentido, também a obra, esse tipo de ética que o Steiner desenvolveu, aliás, bastante inspirado também por anarquistas do século XIX. Ele mesmo fala disso em sua autobiografia e em outros lugares, e também das ideias de Nietzsche. Ele acaba desenvolvendo uma ideia de uma ética que ele chama de individualismo ético, individualismo ético, individualismo que parece ser uma oposição à ideia da ética, porque muitas vezes se considera antiético quando uma pessoa apenas segue a si mesmo ou quer satisfazer a sua própria vontade sem considerar os outros. E Steiner consegue desenvolver essa proeza de um individualismo ético que vai bastante contra a tradição como se pensava e muitas vezes ainda se pensa a ética hoje em dia. E, como eu falei, sem dar nenhuma orientação concreta à prática, faça isso e deixa fazer aquilo como é de praxe em muitos textos filosóficos que tratam da ética, que eles são bem concretos ou contêm, pelo menos, instruções o que a pessoa deveria fazer ou não fazer. Então, e nesse sentido, essa obra é um enigma, porque o autor, o próprio Rudolf Steiner, considera a obra como de importância fundamental para aquilo que mais tarde na sua vida ele acabou chamando de antroposofia, por sinal também um termo que ele não inventou, mas que ele adotou, que era um texto que existia na época. Ele mesmo disse que ele ouviu esse termo na universidade em Viena, onde ele estudou, sendo utilizada por Robert Zimmermann, que era um filósofo da época que usava esse termo, e ele acabou adotando o termo, mas também reinterpretando o termo para expressar as ideias dele. Bom, se a gente agora entrar, se perguntar do que afinal a filosofia da liberdade trata, qual é o problema, vamos dizer assim, o problema, a questão que ela quer abordar, é interessante que na segunda edição foi acrescentado um capítulo introdutório que ressalta que tudo que o livro contém se refere basicamente a duas questões fundamentais da existência do ser humano e como um dos subtítulos da filosofia da liberdade é uma base para uma cosmovisão moderna, então também são elementos ou questões que Steiner considera de suma importância para o homem da época, o ser humano da época moderna. Ele não queria voltar a uma concepção do mundo e do ser humano antigo, ele queria desenvolver fundamentos para uma cosmovisão moderna e a filosofia da liberdade leva esse título, fundamentos para uma cosmovisão moderna, Grundsüge einer modernen Weltanschauung. Então, nesse prefácio que foi acrescentado só na segunda edição, na primeira não existia, o próprio autor coloca que existem duas questões básicas ou fundamentais ou radicais no sentido, se a gente associar a palavra radical raiz, que fazem parte, que tem a ver com o enraizamento do ser humano em sua existência. Então, existem duas perguntas fundamentais, o que ele considera fundamental para um ser humano moderno, fundamental no sentido que ele, se a gente quer abraçar a atualidade, a existência como ser humano dentro do contexto contemporâneo, é preciso se referir a essas duas perguntas. Então, uma delas não tem a ver com a questão da liberdade imediatamente, mas, como a gente vai ver, ela está ligada muito profundamente com essa questão, que seria podemos encontrar em nós, no ser humano, um ponto firme de apoio para o conhecimento. Ou seja, como é possível superar a dúvida e a insegurança em relação ao conhecimento, uma questão que, hoje em dia, é, talvez, muito mais radical e premente que na época dele, porque a quantidade de informação, as diferentes fontes de informações se tornaram tão grandes, acabaram inundando a humanidade de uma tal forma que cada vez mais se torna uma questão, bom, mas como é que eu vou avaliar tudo isso? Como é que eu chego a um ponto interno onde eu encontro essa segurança, essa possibilidade de desenvolver um pensamento que me oriente? porque toda essa abundância de informação que, às vezes, é muito dúbia, ela exige de mim que eu desenvolva uma forma de orientação. Obviamente, muita gente simplesmente sucumbe ou se renega a aceitar informações, mas a questão é como achar esse ponto firme de apoio para o conhecimento que adquirimos, seja por experiência corriqueira ou cotidiana, ou seja, por uma experiência, por um conhecimento acadêmico que, na verdade, é apenas um conhecimento mais sistematizado. Essa é a primeira questão, chamada de radical ou fundamental, uma questão que não é uma questão acadêmica, apesar de ser tratada também em contextos acadêmicos sob título de epistemologia ou teoria do conhecimento, mas ela tem a ver com o enraizamento do ser humano dentro da sua própria existência. Como é que eu posso ser consciente e autoconsciente e encontrar esse ponto de segurança em mim mesmo? E a segunda questão é relacionada a essa primeira questão, mas ela se refere ao nosso agir. É possível sermos livres ou será que tudo o que fazemos é resultado de uma causa externa? Seja a educação, as condições socioeconômicas, a gente sabe que a gente é influenciado por muitas coisas que não são originalmente nossas, começando com o ambiente familiar, a língua que a gente inicialmente aprende, os condicionamentos sociais e culturais, e tem gente que daí alega que, na verdade, não há nada de original no ser humano, tudo o que ele faz é resultado do seu ambiente. Eu me lembro quando eu comecei a estudar aqui na Alemanha, na época, um dos professores bastante inspiradores disse assim, não adianta tentar, porque tudo que vocês vão pensar já foi pensado, não tentem ser originais. Então, isso foi realmente um bom começo de estudo, porque ele inspirou as pessoas a serem, na verdade, carneiros, fazer só o que já existia e não apostar na própria autonomia e originalidade. Mas, deixando isso de lado, existem, de fato, muitas razões e muitos elementos que a gente pode identificar na própria vida que a gente pode dizer, bom, isso eu estou fazendo em função de, ou por causa de. E talvez existam outras coisas que a gente acha que somos o autor das nossas ações, mas, na verdade, é um outro tipo de condicionamento talvez inconsciente que nos leve a atuar dessa forma. e também essa questão hoje em dia se tornou um tanto mais acirrada e mais articulada em função dos avanços na neurofisiologia, onde se descobre ou se descobriu cada vez mais sobre os processos que ocorrem dentro do sistema nervoso do ser humano e especialmente no cérebro, que existem pessoas que acreditam serem idênticos com o seu cérebro e que o que eles vivenciam, o que eles experimentam não seja nada real em si, mas apenas uma consequência dos processos fisiológicos, portanto, as nossas ações não seriam autônomas ou determinadas por nós próprios, mas apenas consequências de processos fisiológicos. Existe um livro bastante interessante que contradiz essa tese de um filósofo bem conhecido alemão que também atua no Brasil de vez em quando, Marcos Gabriel é o nome dele, o título é Eu não sou o meu cérebro, ich ist nicht gehirn, em alemão. Recomendo a leitura desse texto que ele trata dessa questão do relacionamento ou da relação entre consciência e fisiologia ou neurofisiologia. entrar no âmbito da filosofia da liberdade significa lidar com essas duas questões. Quem vai à Disneylândia sabe que quando entra ao parque vai encontrar Mickey e Donald Duck e não sei o quê. Se a gente entra no âmbito da filosofia da liberdade, não há essas figuras e não há outras coisas, mas apenas considerações que se referem a essas duas questões que Steiner coloca como realmente fundamentais. Será que eu sou capaz de conhecer as coisas com segurança por conta própria e será que eu posso ser o autor das minhas ações? Existe um âmbito dentro do contexto do meu agir que é realmente meu? Essas são as duas perguntas. E, como eu já falei, o livro não é de leitura fácil. Eu já estou lidando com esse livro acho que uns 30 anos, uma coisa assim. e sempre de novo ele me surpreende e cada vez que eu leio de novo livros ou partes do livro eu vejo que ele realmente faz parte da nossa existência hoje em dia ou pode fazer parte da nossa existência de hoje no sentido que ele nos instiga a entrar em reflexões que dizem respeito a essas duas perguntas fundamentais. Bom, como o nosso tempo é limitado e hoje a gente não se trata de um curso sobre a filosofia da liberdade que obviamente englobaria mais encontros eu estou tentando me concentrar em alguns aspectos que eu considero centrais e por isso que eu coloquei aqui se a gente se dedica à leitura e ao trabalho com esse livro que são considerações acerca das duas questões mencionadas anteriormente são quatro resultados pelo menos mas eu estou ressaltando aqui quatro resultados que eu acho que o livro tenta colocar um deles que talvez soe um pouco estranho significa temos acesso à realidade a gente poderia perguntar bom por que não temos acesso à realidade porque existem teorias que dizem que o ser humano está como que preso dentro da sua consciência e aquilo que ele experimenta é somente interior e não tem a ver com o que acontece de fato lá fora ou com as coisas e o livro tenta mostrar que o ser humano enquanto ser cognitivo realmente pode chegar ao reconhecimento da realidade que na verdade é o ideal de toda a ciência quando a gente desenvolve ciência a gente quer superar as conjeturas e encontrar a realidade ou dizer o que coordena ou ordena a realidade quais são as leis que estão na realidade seja na natureza ou na realidade cultural a realidade é o alvo do conhecimento mas existem teorias que eram bastante presentes na época de Steiner ainda são hoje são teorias construtivistas que dizem não não temos acesso à realidade só temos só vivemos em nossas fabricações em nossas interpretações que são subjetivas mas não atingimos a realidade como ela é como ela seria em si mesma digamos para usar uma expressão de Kant e o segundo resultado é podemos desenvolver liberdade no pensar e no agir vocês notam que nessa expressão podemos desenvolver liberdade está incluído que o livro em si ele não prova que somos livres ele não diz que o homem é simplesmente o ser humano é simplesmente livre mas ele tenta mostrar ou levar a um campo de experiência interna dentro do qual liberdade pode nascer então a filosofia da liberdade não não leva ao resultado que o ser humano é simplesmente livre mas ela tenta mostrar que liberdade pode ser desenvolvida liberdade da vontade e do pensar no sentido que podemos chegar ao ponto onde experimentamos a autenticidade do nosso agir ou onde podemos ter certeza que somos nós os autores das nossas ações e o terceiro resultado é que a ação livre é uma consequência da integração consciente na realidade e isso significa que Steiner estabelece uma ligação entre essas duas questões fundamentais que eu mencionei no início e e que essa ideia de liberdade do nosso agir que ele desenvolve tem muito a ver com essa questão ontológica que faz parte do âmbito da primeira pergunta que visa mostrar que o homem enquanto ser cognitivo realmente atinge a realidade então a liberdade especialmente a liberdade como ela é pensada no individualismo ético ela exige que o homem o ser humano seja capaz de atuar a partir de uma compreensão futura profunda do contexto no qual ele está atuando então o entendimento do objeto da nossa ação é fundamental para se conseguir um individualismo ético e o quarto aspecto o quarto resultado seria que o livro tenta levar o leitor a um ponto onde ele pode experimentar ou experienciar que a cognição humana as capacidades cognitivas humanas são confiáveis nós realmente podemos confiar em nossa capacidade cognitiva a cognição humana é capaz de superar as ilusões e distinguir o falso do verdadeiro bom como que isso é feito no contexto do livro ad um significa se relaciona com essa primeira pergunta temos acesso à realidade e aí que começa a grande aventura porque a questão do conhecimento ela se desenvolve ao longo do livro por meio de uma investigação da atividade cognitiva ou seja é um processo de auto reflexão da consciência que tenta desenvolver um órgão ou uma sensibilidade para a maneira como a nossa consciência se desenvolve seja a consciência do nosso dia a dia ou seja a consciência que lida com objetos mais específicos acadêmicos como por exemplo um vírus que não é nada que se encontra no dia a dia as consequências sim mas são realidades ou entidades que precisam de um microscópio ou outros outros artifícios para poderem ser observados ou analisados então dentro do contexto acadêmico lidamos com muitos objetos que do ponto de vista do dia a dia são inexistentes não são perceptíveis não são visíveis ou audíveis mas que mesmo assim podem ser descritos muitas vezes apenas matematicamente então e aí que começa digamos assim o grande problema porque eu estou aqui colocando alguns resultados mas na verdade o livro ele constantemente ele nos desilusioniza em relação aos resultados porque ele mais que os resultados aprecia esse processo de investigação baseada em auto-observação então dentro do nosso contexto hoje eu só posso apontar para a direção como o livro trabalha ele tenta instigar no leitor uma capacidade de auto-investigação da atividade cognitiva ou de um processo de auto-conscientização da própria atividade cognitiva em relação ao resultado dois e três que eram podemos desenvolver liberdade e a ação como consequência da integração consciente na realidade é interessante ressaltar que Steiner acaba mostrando que o agir do ser humano na verdade se encontra pode ser identificado em três dimensões todos nós temos um comportamento instintivo que é impulsionado por instintos naturais como se observa por exemplo em recém-nascidos mas não só em recém-nascidos também em adultos que são levados por instintos ou impulsos naturais que obviamente muitas vezes não são livres ou são dados por natureza são instintos que nos fazem agir de uma certa forma sem que tenhamos uma compreensão ou uma consciência daquilo que estamos fazendo e faz também parte do comportamento instintivo formas de comportamento que se tornaram hábitos ou mal-hábitos também coisas que a gente faz como que automaticamente como um autômato além dos comportamentos do comportamento instintivo que em muitos aspectos é uma dádiva da natureza porque temos muitos instintos que são extremamente benéficos e importantes para a nossa existência existem as normas morais sociais e legais que condicionam o nosso comportamento e é óbvio que também enquanto seguimos apenas normas por obediência sejam elas morais sociais ou legais também não pode-se falar de liberdade no verdadeiro sentido da palavra porque executamos ações em conformidade com princípios que não têm a sua origem em nós mas aos quais nos submetemos então e muitas vezes somos punidos se não seguimos essas normas só pensar no tráfego e o que acontece se a gente é pego dirigindo com velocidade não permitida por exemplo então vem uma punição que nos impõe uma certa forma de comportamento e nesses campos não é possível ser livre no comportamento instintivo e também no âmbito da mera obediência princípios morais sociais e legais impostos por fora se é que existe liberdade Steiner diz ela só pode nascer de um impulso autoconsciente que ele chama de pensar vivenciado ou pensar intuitivo e de certa forma a gente pode ver na filosofia da liberdade ou considerar a filosofia da liberdade um livro um manual de treinamento desse pensar intuitivo que não é intuitivo no sentido comum da palavra uma coisa que a gente na verdade não entende muito bem porque a gente está fazendo intuição no contexto do pensamento de Steiner significa outra coisa mais ou menos o oposto do significado que geralmente ao qual nos geralmente referimos no dia a dia com essa palavra intuitivo ou intuitiva bom o quarto resultado é a cognição humana é confiável o que isso significa isso significa por um lado que Steiner tenta mostrar que sim o pensar é capaz de desenvolver uma consciência de si mesma nós não pensamos apenas sobre ocorrências no mundo coisas que vêm através dos nossos sentidos a gente também pode desenvolver consciência da nossa consciência podemos saber que sabemos e analisar o nosso saber e não só as coisas que são conteúdo do nosso saber ou do nosso conhecimento e nesse sentido isso é uma coisa que indica essa confiabilidade do pensamento humano temos certeza que cometemos erros e isso é uma coisa muito valiosa que podemos ter certeza que erramos isso significa que podemos ter certeza que somos capazes de atingir a verdade porque identificar um erro uma coisa que não corresponde à lógica ou éticamente errada significa reconhecer algo como deveria reconhecer a verdade de um assunto e isso é uma forma negativa de colocar a confiabilidade do pensar humano em contrapartida também pode-se dizer que somos capazes de identificar e entender em muitas situações não em todas porque senão não erraríamos mas somos capazes de entender o que é o caso como se diz na epistemologia porque o que a ciência normalmente tenta assegurar é identificar o que é o caso o que é a realidade o que é o que existe de importante no mundo seja no mundo natural ou no mundo cultural seja em termos de particularidades ou em leis ou relações entre os objetos particulares e podemos dizer que o nosso pensar se mostra como algo confiável que podemos realmente desenvolver confiança é que é só continuando pensando que podemos corrigir os nossos erros como é que eu como é que eu como é que eu como é que eu chego ao ponto de entender que eu cometi um erro ou que eu foi errado ou que eu pensei sobre alguma coisa é porque eu continuo pensando é um novo pensamento que corrige um pensamento passado e o identifica como parcial ou errado ou o que exige de mais elaboração então o único meio que temos para superar o erro não é sair fora do processo pensante mas continuar com o pensamento e isso significa que a capacidade humana de pensar tem essa força em si de corrigir a si mesmo de chegar internamente a um esclarecimento isso por sinal é também uma das intuições que inspirou o iluminismo que o ser humano acabou descobrindo inicialmente na Europa e depois em outros lugares que ele tem uma orientação própria em seu pensamento e não tem que se submeter apenas a instâncias externas como era propagado na época pela igreja em primeiro lugar bom isso se refere àquele quarto resultado obviamente são resultados que exigiriam uma elaboração mais profunda agora eu vou terminar colocando que a filosofia da liberdade ao meu ver pode ser lida de duas formas distintas uma que talvez seja a mais talvez mais acessível ou mais simples é tomar essa filosofia da liberdade como um conjunto de reflexões filosóficas acerca da cognição e o agir humanos no contexto cultural da virada do século XX então é sim possível simplesmente ler esse livro como uma discussão com autores da época ou talvez com alguns autores mais distantes onde o Steiner raciocina sobre o fenômeno da cognição e do agir humano perguntando se há liberdade ou não então isso é certamente um uma certa uma forma de lidar com esse texto que é viável possível e correto não estou colocando isso porque eu acho que não seja correto mas também existe uma outra forma que resulta talvez dessa primeira porque como eu já falei a gente pode ver também na filosofia da liberdade uma espécie de livro de treinamento como que não diria manual mas assim um incentivo ao desenvolvimento de um pensamento vivenciado ou intuitivo no sentido de Steiner e nesse sentido o livro se torna uma prática meditativa uma prática meditativa o que significa isso ele é um livro que é um exercício constante de conscientização seja do nosso dos nossos processos cognitivos ou seja da maneira como agimos no mundo então ele nesse sentido não leva a resultados externos é mais uma uma prática interna por isso uma prática meditativa que ajuda ou pode ajudar a elevar o nível de consciência ou de autoconsciência no ser humano um livro de treinamento eu acho que é nesse sentido que se pode entender essa afirmação de Steiner que a antroposofia vai caducar mais cedo ou mais tarde mas a filosofia da liberdade ou a ideia central da filosofia da liberdade não vai caducar tão cedo porque essa ideia significa que o homem pode encetar um caminho de uma autoconscientização que não tem fim que só tem níveis de aprofundamento ou de elevação e o que o livro descreve é como que uma porta de entrada a esse processo de uma forma moderna de prática meditativa que se baseia no uso autônomo da nossa capacidade pensante bom era é isso aí que eu queria colocar como contribuição sobre a filosofia da liberdade descrevendo um pouco assim que eu acho quais são as questões cruciais ou centrais nesse livro e porque que ainda vale a pena após mais de cem anos de lidar com esse livro e se aprofundar nas meditações que ele sugere obrigado pela atenção então então o chat está aberto para perguntas quem quiser fazer as perguntas pode colocá-la no chat já tenho então pode falar Bete certo a pergunta é sobre a intuição certo que a intuição para Stein quem perguntou foi a Beatriz Gonçalves a primeira pergunta é a segunda pergunta é poderia aprofundar no pensar intuitivo conseguiu ouvir Marcelo estou lendo aqui também o que é intuição em Stein foi a primeira pergunta isso exatamente bom como eu tentei falar a intuição é uma forma de pensamento vivenciado então é uma é o pensamento consciente de si de si mesmo e por isso que não se deve confundir a expressão a expressão intuição como ela é usada no contexto da filosofia da liberdade com como usamos essa palavra no dia a dia porque geralmente referimos a uma forma de mais vaga de saber alguma coisa eu acho que eu deveria fazer isso é um como um sentimento que não tem muita quando eu não sei as razões porque eu estou fazendo alguma coisa e no caso do uso dessa palavra no contexto de Stein é uma atividade completamente autoconsciente que precisa ser desenvolvida e como eu falei a filosofia da liberdade é uma das é uma forma de praticar essa esse pensar vivenciado essa autoconsciência e essa outra pergunta não entendo poderia aprofundar no pensar intuitivo não talvez você possa especificar Rodrigo Rodrigo você pode falar sobre a pergunta Bete o Rodrigo colocou no chat ele já respondeu obrigado então a próxima pergunta é sobre individualismo ético se você poderia aprofundar é do vamos pegar vamos pegar vamos pegar essa pergunta então individualismo ético é só dá para aprofundar mais ou menos aqui nesse contexto agora porque é um é um conceito bastante amplo ética via de regra foi concebida como algo que exige que você supere o individualismo favorecendo o bem geral ou a vontade dos outros ou a vontade divina por exemplo agora se a gente entrar no contexto da filosofia da liberdade o Steiner ele 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 sublinha principalmente nos capítulos onde ele trata diretamente da liberdade que a ética humana ela não se atinge fora da liberdade é possível fazer coisas boas ou adequadas não sendo livre mas a maior contribuição ética que o ser humano pode fazer é a sua própria originalidade porque é isso que ele acrescenta digamos assim a evolução natural que acontece inicialmente sem a consciência humana ele realmente acrescenta algo ao mundo e contribui com digamos assim com um impulso inovador ao universo através da realização da liberdade então nesse sentido a liberdade ela é fundamental o crucial para se entender essa ideia o conceito de ética que Steiner desenvolve que em última instância não é digamos assim corresponder a leis ou normas ou princípios que são dados de fora que são impostos ao ser humano mas chegar ao ponto onde o ser humano talvez semelhante com a antiga sabedoria da Índia encontra esse ponto de coincidência do eu com a inteligência cósmica eu vou deu Marcelo é isso é o que eu posso dizer tem a a Norse fez uma pergunta sobre intuição que eu acho que poderia dar continuidade né a primeira pergunta poderíamos aproximar intuição com experiência autoconsciente bom experiência não precisa ser necessariamente relacionada com a experiência pensante né porque se eu estou sentado num parque e ouço o vento ou passarinhos né então são impressões são experiências através dos sentidos físicos né que eu faço agora a experiência do pensar né do ato pensante é uma experiência peculiar né que que é peculiar e enigmática ao mesmo tempo porque é interessante que não podemos ver né o outro pensando né se alguém está sentado numa cadeira pensando a gente não talvez possa deduzir né que ele talvez esteja pensando mas às vezes até isso é difícil é uma coisa invisível né que acontece interiormente mas a pessoa que está nesse processo de pensar sobre algo ele está essa pessoa está experimentando profundamente conteúdos e atividades que ele mesmo está ou ela mesma está executando né então a experiência do pensar é algo que é é uma experiência mas ela é diferente das experiências que fazemos através dos da nossa corporalidade e que se refere ao mundo externo né agora esse exercício de que eu chamei também de exercício de desenvolvimento do pensar intuitivo né ele é um processo de também de concentração né na atividade do pensar né que onde assim através do exercício gradativamente tanto o o próprio ato pensante quanto o conteúdo pensado são experimentando experimentados de uma forma mais intensa né certo o Tomás Giza Zola ele perguntou sobre o a resposta 4 tá a resposta aqui tá um pouco baixinho que você tá ah desculpa melhorou melhorou certo então sobre o o resultado 4 a cognição humana é confiável ele pergunta se as últimas conclusões referentes ao 4 não podem ser uma grande armadilha para os arrogantes e prepotentes na era dos das fake news tem muita gente que acredita cegamente mentiras como encarar esse problema esses problemas pois é mas se eu se eu quero reconhecer arrogância eu também tenho que reconhecer arrogância então não não tem como fugir né do da confiabilidade do próprio juízo claro que é possível desandar né ou exagerar né também mas cada erro que identificamos é uma prova ao meu ver da nossa da confiabilidade do nosso da nossa capacidade pensante né porque estamos identificando com certeza o erro que cometemos que pode ser uma arrogância também né mas não é me esquivando né da 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 confiabilidade do do pensar humano que eu que eu que eu que eu melhoro mas é na verdade entendendo cada vez mais como é inerente ao pensar essa essa propriedade de orientar se a si mesmo né claro que isso é uma prática não é uma coisa que simplesmente sobrevém é uma coisa de de cultivo interno né nós temos que desenvolver também uma espécie de de ética cognitiva né como o o também chamou onde desenvolvemos consciência para as possibilidades de aperração né para um ou outro lado né mas é sempre de novo confirmando a confiabilidade do nosso pensar que podemos identificar os erros e as aperrações eu diria né Bede eu vou fazer uma pergunta então que ficou para trás que é a relação entre a ideia de fenomenologia e a filosofia da liberdade essa é uma questão interessante né porque Steyner não usa na filosofia da liberdade esse termo fenomenologia na filosofia alemã ela foi usada em vários contextos né aliás é é um o alemão também é uma língua que se modificou se modificou bastante nos últimos 100 ou 150 anos e no dia a dia mas também no contexto filosófico e muitas vezes termos né que foram usados num determinado contexto são reinterpretados né mais tarde né então o que é o caso com o termo fenomenologia né no âmbito antroposófico tem muita gente que fala de fenomenologia goetheanística mas o goethe também nunca usou essa palavra fenomenologia né é uma é um é um termo que passou a ser usado mais frequentemente a partir de Edmund Husserl que por sua vez estudou com Franz Brentano que desenvolveu uma forma de filosofia que ele chamou de psicologia descritiva né então o que que é o que que a fenomenologia quer ela quer ela ela quer levar a sério o teor das nossas experiências e deixar de lado as especulações né na época onde a fenomenologia nasceu era muito era muito comum né que filósofos seguiam uma certa tradição de Hegel de Kant ou de Schelling ou de outros filósofos e o Husserl ele falou bom não filosofia não consiste em interpretação de textos ou de autores mas ela lida com assuntos com perguntas por exemplo cognição ou liberdade né e por isso temos que voltar as próprias coisas ao invés de simplesmente nos ocupar apenas com 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 o que alguém disse em dada em dado momento na história da filosofia né e o e o e o e o e o e o desenvolveu uma forma de 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 que tem uma certa proximidade com aquilo que o Steiner fez já antes de Rússer é entrar num processo de autoconscientização da da consciência e indagar sobre a experiência do pensar né e nesse sentido a gente pode de fato dizer que a filosofia de Steiner tem um cunho fenomenológico mas ele mesmo nunca usou essa palavra pelo menos não no contexto da filosofia da liberdade né outra pergunta Marcelo do Francisco Vargas é que é que se para entender o livro filosofia da liberdade seria necessário a ajuda de um grupo ou de um filósofo depende né bom obviamente é possível estudar o livro num grupo mas também existe um grupo de cegos digamos e cada um confia no outro e ninguém vê né então depende um pouco da da instrução do grupo porque o o texto ele não é de fácil acesso né e também a tradução desse texto ele constitui um desafio bem grande né porque ele exige um conhecimento do alemão muito profundo né e também um estudo da literatura e da filosofia alemã profunda para poder entender né as nuances dos termos que o Steiner usa né que muitas vezes também fogem da maneira como eles são usados por outros né então tanto na tradução inglesa como em outras traduções portuguesas a gente pode constatar que pessoas não muito familiar com filosofia tentaram fazer essas traduções e acabam produzindo um texto que até soa legal né mas ele erra na precisão né em relação ao as ideias né que são expressas não as palavras porque quando a gente traduz a gente não pode traduzir palavras a gente tem que captar a ideia que está por trás e daí tentar achar uma forma adequada né na língua na outra língua para expressar o conteúdo de uma talvez forma bem diferente né em termos de palavras então o grupo ele ajuda se o grupo digamos assim se ele tem uma certa instrução ou se ele tem essa capacidade de perceber quando ele não tem os parâmetros para julgar né na verdade os grupos que eu participei sempre foram foram melhor sucedidos se tem pessoas com uma certa noção também do contexto dentro do qual o texto surgiu por isso que a gente no nosso instituto também a gente está mantendo um grupo em inglês sobre a filosofia da liberdade tem vários brasileiros participando também que ajudam achar o acesso ao livro ou ao texto que afinal já tem mais de 100 anos e tem muitas referências no texto que são difíceis de serem entendidas hoje em dia sem que alguém explique da Júlia Barani poderia discorrer sobre liberdade e o autoconhecimento é possível um sem o outro eu diria não quer dizer não é possível desenvolver liberdade sem autoconhecimento porque liberdade é um como eu tentei falar é um é algo que precisa ser desenvolvido não é uma coisa que está lá simplesmente liberdade é um é um estado de ser a ser conquistado a ser desenvolvido por um processo interno que é um processo de autoconhecimento do Felipe poderia falar um pouco da relação do anarquismo com a filosofia da liberdade bom é um campo vasto mas o Steiner foi uma das pessoas uma das primeiras pessoas que descobriu a importância de Nietzsche e que às vezes fala de Nietzsche também de uma forma que é difícil relacionar com outras coisas que o Steiner disse depois a mesma coisa ocorre com Hecker que era um materialista assumido e o Steiner parece defender Hecker em muitos aspectos apesar de ele de ele propagar ideias que são mais ou menos opostas também a certas ideias que o Steiner desenvolveu agora o Steiner também se referiu a Maxstiana que foi um autor no início do século XIX que não escreveu muita coisa mas que foi muito enfático nessa questão do individualismo que contrariou nessa ideia do coletivismo católico ou também dessa ideia que o cidadão existe simplesmente para obedecer as leis do Estado então o anarquismo ele tem um elemento bem individual e também tem um elemento político e o Steiner não se relacionou com o elemento político mas mais com esse elemento ético individual que foi articulado por Steiner inicialmente e um dos melhores amigos dele foi Mackay que na época do Steiner foi um articulador das ideias anarquistas e anarquia não significa ser contra o Estado mas assim ressaltar o valor e a importância do indivíduo o ser humano ele é ele realiza a sua humanidade na medida em que ele desenvolve o seu o seu potencial individual porque é isso que ele acrescenta a evolução natural é isso que que é o valor adicional que ele acrescenta ele ele não existe simplesmente para obedecer ele existe para realizar-se e essa essa realização da própria individualidade que faz dele um ser ético mais uma observação porque essa ideia do individualismo é bastante distante daquilo que a gente geralmente considera um egoísmo radical assim a pessoa que não tem interesse em outras pessoas só em si mesma não é isso que se entende por individualismo aqui mas é uma forma criativa de existir de autorrealização que faz do ser humano alguém interessante também para outras pessoas porque ele ele se expressa em sua natureza original tem uma pergunta Marcelo que também se refere ao anarquismo é sobre Nietzsche e filosofia da liberdade e anarquismo se você poderia aprofundar se você se tornou Nietzsche Nietzsche não ele não foi um pensador assim centralmente político mas ele foi um crítico assim fundamental do desenvolvimento cultural europeu e ele desenvolveu no Zaratustra essa ideia do super-homem e o super-homem não é o individualista ético no sentido de Steiner mas digamos assim é uma ideia que chega perto daquilo que o Steiner depois desenvolveu como individualismo ético mas o que é importante para Nietzsche e o que ele digamos assim de uma forma representativa talvez fez dentro do campo intelectual europeu na época é superar esse peso da tradição e tentar chegar a um ponto onde o ser humano se torna o dono e o autor de si mesmo e aí que tem uma certa ligação também da ideia do super-homem de Übermensch em Nietzsche e certas ideias do anarquismo filosófico que não é o anarquismo político que tentou por atos terroristas também suplantar o Estado da época não é esse tipo de anarquismo que foi apreciado por Steiner e também não por Nietzsche o Nietzsche queria se livrar do peso da tradição para que o ser humano possa realizar-se como ser humano individual e essa tentativa resultou no Zaratustra e na ideia do super-homem da Sandra ela gostaria de saber a relação sobre filosofia da liberdade e espiritualidade Obrigado por essa pergunta Sandra porque para mim é uma pergunta bem importante e se você se lembra a última o último slide que eu apresentei ele ele sugere justamente essa ligação porque espiritualidade é tudo que fazemos para em termos de autotransformação a espiritualidade é quando você reconhece que a partir da sua potência interna você pode estruturar mudar transformar o seu próprio ser e a sua vida e nesse sentido a filosofia da liberdade é um livro que dá uma base para uma nova espiritualidade porque ela incentiva essa autotransformação do ser humano para ele se tornar consciente do seu cerne auto ativo como eu diria em português ou essa capacidade de transformar a sua vida a partir do impulso interno próprio então para mim a filosofia da liberdade é a única razão porque continuo lidando com ela e porque também me dou o trabalho junto com Cláudio Bertalot e com Marco Antônio de revisar essa tradução já existente é que eu acho que justamente esse livro pode ser um livro muito importante para quem aspira para uma espiritualidade nova que não é nebulosa não é mística no sentido ruim mas que tenta partir de uma sólida base racional e aprofundar a autoconsciência a partir da experiência do pensar próprio Francisco Vargas na verdade essa pergunta é para todos sobre se existe algum grupo que oriente a prática meditativa sobre o livro filosofia da liberdade bom faz parte do nosso trabalho aqui no contexto da minha universidade existem grupos existem seminários também na própria que fazem parte do currículo da universidade bom agora no Brasil não sei porque não estou mais morando no Brasil mas talvez o Instituto Wood of China saiba o Tiago né Baís não sei se vocês fazem estão fazendo isso Tiago você poderia responder o que eu posso posso dar uma resposta eu sei que o Jonas tem um trabalho é com um curso que tem esses exercícios né então eu vou botar o nome dele aqui no chat aí é só procurar Jonas Baer ele tem site tem uma editora chamada Lorraine Green é onde algumas traduções dele também ele publica então é uma pessoa que é um dos dos que eu sei que trabalha com esses exercícios é eu falei sobre o Tiago porque a escola Gansaber é que realiza esse estudo tá a partir do do dos estudos do Jonas né e ele estava presente por isso que eu né mencionei a Tânia também desenvolve na federal cursos sobre a filosofia da liberdade por exemplo né é e agora não sei se tem mais alguém que quer falar porque aí a gente passa pra eu daqui a pouco teria que me despedir porque eu tinha uma hora e meia né pra e eu tenho mais um outro compromisso hoje à noite e aqui são nove e meia agora da noite né e Katia Katia nós nós continuamos quanto tempo mais nós temos Marcela você quer acabar agora não são nove e meia eu vi agora a gente acabou esgotando o tempo tá bem é acho que só tem teria mais uma pergunta que é uma colocação longa então tem mais Oi tem mais realmente tem várias perguntas que não puderam ser respondidas a gente pede desculpas a gente sabia desse ilimitador do Marcelo né de tempo então eu acho que agora a gente podia primeiro agradecer você né Marcelo pela pela boa vontade de estar aqui com a gente nessa tarde noite pra você de falar sobre a filosofia da liberdade acho que ficou um gosto de quero mais né tem bastante perguntas ali bastantes colocações é para serem feitas e existe muita curiosidade também sobre a tradução essa revisão que você está fazendo uma nova tradução que o professor Valdemar também está conduzindo então o assunto gera muito interesse não Valdemar não está incluindo não está participando dessa tradução não é o Cláudio Bertoló e o Marco Antônio são você né exatamente está bem então a gente quer te agradecer muito Marcelo muito obrigado espero que outras vezes a gente possa estar juntos aqui no Instituto Rudolf Steiner ou em parceria com a universidade falando desse assunto da filosofia da liberdade com bastante calma respondendo todas as perguntas mas por hoje foi muito bom muito obrigada obrigada a todos que estão aqui com a gente que se inscreveram que ficaram junto conosco e agora a gente vai talvez eu passo a palavra para você para você falar um pouquinho como você se sentiu Marcelo aqui com a gente eu agradeço pelo convite foi uma foi uma experiência interessante para mim falar novamente em português sobre esse assunto espero que consegui me expressar com alguma clareza porque se a gente não usa uma língua diariamente ela sempre acaba atrofiando um pouco mas para mim foi uma experiência boa agora esse negócio do Zoom ele tem certas vantagens porque a gente pode atingir bastante pessoas por outro lado as pessoas desaparecem quando a gente daí chama um slide e a gente não vê mais o público e eu gosto de interagir também com as pessoas que estão no local e isso fica obviamente mais restrito nesse nesse espaço cibernético que a gente está usando espaço digital mas eu agradeço a iniciativa de vocês eu espero que tenha contribuído para alguma coisa e que tenha suscitado o o interesse das pessoas em talvez prosseguir com o estudo da obra e eu acho que no início do ano que vem essa nossa tradução vai estar disponível no